Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Domingo é dia de palco móvel no bairro Roosevelt. Equipe da Prefeitura e parceiro disputa Campeonato Brasileiro de Judô Regional neste fim de semana. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Os moradores do bairro Roosevelt e região recebem neste sábado, dia 6, o Projeto Cultural Palco Móvel. O evento é organizado pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e nesta edição tem apoio da Secretaria Municipal de Juventude, que vai oferecer palestras variadas e atividades de lazer. A festa é gratuita e ocorre a partir das 2 da tarde, com previsão de encerramento às 10 da noite, na Praça Clarinda de Freitas, conhecida como Praça Paris. Tem desafio novo chegando para o esporte de Uberlândia. A equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada por meio de parceria entre Futel e Praia Clube, disputa, neste sábado e domingo, o Campeonato Brasileiro de Judô Regional. A competição acontece na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, com a participação de atletas das categorias Sub-13, Sub-15, Sub-18 e Sub-21 de quatro estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. A Futel Praia Clube será representada pelos judocas Ana Clara Pereira, Davi Oda, Davi Oliveira, Henrico Biasi, Felipe Costa, Gabriele Vilarinho, Lian Goulart e Lorenzo Biasi, e pelos treinadores Gleison Alves, profissional de Educação Física da Futel, e Heverson Silva. A Futel está com inscrições abertas para a 27ª Copa Futel de Futsal Adulto Masculino e para a 20ª Copa Futel de Futsal Adulto Feminino. O representante de cada equipe deve baixar e preencher um formulário disponibilizado no portal da Prefeitura de Uberlândia e entregar o documento com as informações digitadas na sede da Futel até 11 de abril, das 8 horas da manhã às 15 horas. As inscrições são voltadas a atletas a partir dos 16 anos no masculino e dos 14 anos no feminino. O Busão Social está no bairro Minas Gerais nesta semana. Até amanhã, o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estará em frente à AMI Professor Sancler Neto. O atendimento vai das 8h30 da manhã às 13h. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. Fica por aqui. Legenda por Sônia Ruberti